Mas antes, o Grande Gonzo está aqui em uma extravagância semi-autobiográfica. Senhoras e senhores, o Grande Gonzo! Estive na prisão, mas paguei a pena Fui um prisioneiro exemplar Logo cedo fui atrás de um emprego Mas ninguém quis me contratar Não entendiam que eu sou Sou um grande gênio Falaram que não assinam contrato Eu me sinto um pouco depressivo Pois só consigo emprego em um lava-jato Sei que o meu lugar Era um belo escritório No ar condicionado Tenho que ter muitas secretárias Pois eu sempre estou muito ocupado Mas eu estou lavando esses carros sem parar O meu sapato está encharcado Estou um pouco depressivo Pois só consigo emprego em um lava-jato É claro que um homem Assim como eu Como um charuto Sempre deve andar Por tanto tempo esperei Mas por enquanto aceitei Muitos carros eu vou ter que estrigar A minha história Você já ouviu Não sei se vai acreditar Escondido em mim Está querendo sair Mais um funcionário exemplar Queria No bar mais sublime Estar tomando martini É confortável Viver lá no alto Me sinto um pouco depressivo Pois só consigo emprego em um lava-jato Ai, Dona Jurema Pode dar uma carta Pode esquecer a carta, Dona Jurema Vamos tirar a taxa de folga Ai, Dona Jurema Pode dar uma carta É incrível Viver lá no alto Mas me sinto um pouco depressivo Pois só consigo emprego em um lava-jato Eu me sinto um pouco depressivo Pois só consigo emprego em um lava-jato Olha, foi um grande número Não importa o que você diga Eu achei uma bobagem Pior que tem razão